Quinto episódio do Summer Time Rider Ring, meu Deus, o Shioi está viva, não tá? É uma cópia, não é? O que que tá rolando, cara? Muita coisa pra gente falar nesse episódio, olha, ela se confessando ali pro meu protagonista Que loucura, hein? Por essa ninguém esperava, e é claro, né? Toda a reviravolta que teve ali no final desse episódio também foi incrível Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, e é claro, né? Ative o sininho de notificação pra não perder nada E bora falar desse episódio que, meu Deus do céu, foi sensacional Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago, e cara, que episódio incrível, né? Primeiro a gente tem que falar aí da Ushio, a Ushio apareceu, realmente ali, já deixando todo mundo confuso Como assim? É Ushio? Não é Ushio? É uma cópia? Não é uma cópia? E realmente deixou todo mundo ali bem apreensivo, né? O protagonista eu achei legal, que ele ficou com o pé atrás, né? Ele não já foi secão ali, não, porque o Ushio tá vivo, não Ele ficou com o pé atrás, opa, deixa eu ficar aqui prevenido, porque eu não sei se é ela mesmo E ela começou ali demonstrar lembranças de tudo que eles viveram, então tá muito difícil diferenciar o que é uma cópia e o que não é Então o protagonista, ele tenta de todas as maneiras entender o que tá acontecendo Se ela é realmente uma cópia, se ela tá viva, o que tá acontecendo? Que loucura é essa? Então, na cabeça dele, ele trata ela ali como uma cópia, né? Ele sabe que as cópias podem copiar memórias Só que a Ushio é uma situação completamente diferente Ela não se lembra de ser uma cópia, ela só se lembra de ser a Ushio Então, pela ciência, né? Que fala que nós somos, né? As nossas memórias, as nossas experiências de vida Então, assim, ela tem todas as memórias, ela tem todas as experiências, ela tem todos os sentimentos da Ushio Tanto é que ela se confessa ali pro protagonista, ela não resiste, ela tinha ali uma promessa de A próxima vez que visse ele, ela iria se confessar E ela faz isso ali, numa cena muito bonita, na frente ali do mar, né? Fogos de artifício, caramba, quatro Então, assim, foi muito bonito esse episódio em vários aspectos E, cara, a Ushio é fantástica, cara Independente se é uma cópia, se não é Que personagem maravilhosa Ela rouba a cena É uma personagem carismática Lindíssima Então, assim, pra quem é Team Mio Cara, esquece Tchau Mio, né? Pega ali a cópia dela, vai embora, sei lá, mano Mas não, não dá Não dá pra comparar, cara Não dá pra comparar, mano Sem dúvida nenhuma A Ushio é a best gear desse anime Fantástica essa personagem Então, tchau Mio, né? A gente teve muita coisa nesse episódio interessante Principalmente a reviravolta final, né? Porque eles nos enganam direitinho ali no final O protagonista, ele deixa ali a Ushio de lado Né? E vai em busca dos seus amigos E a gente vê ali ele com os seus amigos Na boa, a gente vê ali a confissão do amigo dele, né? Pra Mio e tudo mais A Ushio aparece ali no finalzinho com uma máscara Achando que ninguém ia perceber Todo mundo já percebe de cara Porque ela tem um cabelo lindo Ela tinha aquele maiô também No dia que ela morreu Então todo mundo fica em choque A própria Mio ali Chama a Ushio de impostora E aí vem a grande reviravolta Vem o grande plot twist nesse episódio Que é o protagonista ali Ameaçando a Ushio Se mostrando ser uma cópia E naquele momento a gente fica Pera, o que que tá acontecendo? Então, de fato Desse tempo todo O protagonista era uma cópia E agora essa parte da cópia Tá dominando a mente dele Ele vai ficar do mal e tudo mais Ele vai ter esse conflito psicológico E não! Não era nada disso Porque de fato aquilo lá é uma cópia Porque o protagonista mesmo De verdade não tava ali Ele tava lá com a Mio falsa A Mio falsa tava metendo uma porrada nele ali Quebrando o braço dele Fazendo com que ele ficasse quieto Porque depois o episódio nos mostra Que essa cópia do protagonista Copiou ali ele E evitou que a Mio falsa o matasse Ele falou Pera aí Tem alguma coisa errada Esse cara reviveu o mesmo dia E aí parece que tem uma lenda Entre essas cópias Esses seres Que realmente existe aí Um certo poder Alguma coisa do tipo De poder voltar no tempo De alguma maneira Tanto que a Mio falsa ali fala Então realmente era verdade? Então há um grande mistério Em volta do que que tá acontecendo Ali com o protagonista O porquê que ele conseguiu reviver Porquê que ele tá ali Voltando o tempo O olho dele também Tem uma ligação direta Com a Ushio Porque a cor do olho dele Tá ficando bem azul Aquele azul claro E é a mesma cor dos olhos Da Ushio E a gente começa a relacionar as coisas O que que tá rolando, né? Então muita coisa maluca Tá acontecendo Nesse episódio A gente também não sabe Explicar aquela mensagem Da Ushio Para o protagonista De proteger a Mio E não sei o que Será que ele consegue Realmente salvar todo mundo Será que ele consegue Salvar a Ushio Né? Então tem todo esse lance E de fato O que que vai acontecer Com a Ushio falsa, né? O que que vai acontecer com ela Já que ela se tornou a Ushio Como eu falei pra vocês Ela tem as memórias da Ushio Ela tem os sentimentos da Ushio Ela tem tudo da Ushio Então a diferença, galera É o seguinte A Ushio ali Ela tem todas as memórias Todos os sentimentos Então é basicamente a Ushio Mesmo que seja uma cópia E a diferença da Ushio Para as outras cópias É bem simples Aqui a gente tem a Ushio Com todas as memórias Sentimentos e tudo mais Da Ushio Só que esse ser Ele não lembra De que ele é uma cópia Então ele lembra Que ele é a Ushio Então automaticamente Ela se autoclama a Ushio Né? Ela tem tudo da Ushio Então ela não vai reconhecer Que é uma cópia Ou coisa do tipo Ela vai ser a Ushio De fato Com todas as características Com todos os costumes Com todos os sentimentos Experiências É bem complexo isso, né? E a gente tem ali As outras cópias Com as experiências E as memórias Das pessoas que eles copiaram Porém Com a sua própria memória Com seus próprios pensamentos Então ele tem a parte ali Que ele copiou Mais a parte dele Então isso diferencia Uma cópia Para uma pessoa original Então essa é a diferença É bem complexo Mas é basicamente isso E aí temos essa cópia Do protagonista Que tem ali A inteligência De falar o seguinte Não, peraí Não vamos matar ele não Ele tem ali Informações importantes A gente tem que saber Como que ele sabia Onde a Mio Falso estaria Né? Por que que ele tá sabendo Da gente? O que que ele sabe demais? O que que ele tá planejando? Então tudo isso É automaticamente Passado para a cópia Né? Então ela rouba Todas essas informações Então o protagonista Está em más lençóis Precisa acabar com essa cópia Urgentemente E aí é claro Que aparece Né? Simplesmente ali Aquela gente Que salva ele ali Da Mio Falsa Enquanto o protagonista falso Está lá com os amigos dele Que foi um grande plot twist Então a gente tem que ver agora O que vai acontecer A Mio Falsa realmente morreu? Ela vai se transformar Em outro ser? Eles copiaram muita gente Naquela ilha Essa é a realidade Então deve ter outros deles ali Só que aquelas informações da Mio Se perderam, né? Eles não tem mais essa informação Eu não sei se eles conseguem Passar um pro outro Agora o grande foco É tentar acabar ali Com a cópia do protagonista Acabando com a cópia do protagonista Eles vão perder as informações Relacionados aos planejamentos Do protagonista E também a tudo que ele viveu Então precisa urgentemente Dar um fim naquela cópia Então vai ser realmente Muito complicado O que a gente vai ter Daqui pra frente Então foi basicamente Isso que a gente teve Nesse episódio Agora falando da Oshio Ela roubou a cena Nesse episódio É uma personagem Muito carismática Lindíssima Cara, foi muito legal ali Elas confessaram o protagonista Eu não esperava aquilo Os dois, né? Juntinhos ali Ela caindo em cima dele Eu achei que ia rolar Alguma coisa ali Porque nem expectativa E não aconteceu Mas quem sabe Lá na frente aconteça, né? Mas eu vou falar pra você, viu? Olha, Mio Não tem jeito, cara Não tem como A Mio rejeitou lá o cara E não sei o que Porque ela gosta do protagonista Mas não dá Não dá pro protagonista Ficar com essa menina, cara Pelo amor Pô, você tem ali a Oshio Ah, mas a Oshio falso Dane-se Ela tem todas as memórias Ela tem todos os sentimentos Ela tem, mano Todas as experiências Que eles viveram Então assim É basicamente Oshio Então fica com essa menina aqui Não dá Não dá pra Mio vencer Mas nem a pau, cara Mas nem a pau Ah, mas dane-se Essa é uma cópia Então não dá, cara Não dá Sinto muito Mio Aqui é Tim Oshio na veia Oshio cópia ainda, hein? Tim Oshio cópia Bota aí nos comentários O que você é Se você é Tim Oshio Ou se você é Tim Mio Quero saber, hein? Quero saber Não vai ficar em cima do muro Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixe seu gostei E se inscreva no canal, hein? Se inscreva no canal Pra não perder nada E é claro, né? Ative o sininho de notificação Pra ficar ligado em todos os vídeos Aqui no TV Resenha Anime É isso aí, galera Valeu, até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí